Se o seu cachorro late e assusta cachorros que vem muito agitados falar com ele, seu cachorro não é reativo. Seu cachorro só é um cão que prefere interagir com animais que estão no mesmo nível de energia dele. Eu tenho 37 anos, se uma pessoa vem gritando pra cima de mim super agitada e eu não tô agitado, que eu posso estar agitado, eu não vou interagir com aquela pessoa. Isso pode estar acontecendo com o seu cachorro. A gente parte da prerrogativa que todo cachorro tem que falar com todo cachorro, isso não existe. Existem níveis de energia diferentes, portes diferentes. Entenda, seu cachorro não é obrigado a aceitar um cachorro que late, que pula e desequilibrado. Entendam, seu cachorro pode ser simplesmente reservado. A minha ninha, ela fala com os outros cachorros, mas ela não fica amarradaça falando com todo mundo, não. Teve uma gravação aqui num programa, a gente foi pra uma creche, dog station. Cara, chegou a cachorra de uma crente minha, por sinal, foi falar com ela muito agitada, ela deu umas duas rosnadas, eu chamei a atenção dela. Eu soltei ela no parquinho, ela interagiu, tinham 15 cães, ela interagiu com 7 ou 8, ficou brincando com eles. Os outros 7 que eram descompensados loucos por bolinha, ela não deu bola. E ela até repeliu, minha cadeira é antissocial? Não, ela só escolhe com quem ela se mistura. Como eu, como minha mulher, como minha filha humana. Tá tudo bem, velho. Entenda isso.